O Sebrae Mais é um programa já para buscar evoluir, trazer coisas mais avançadas para as empresas, onde eles possam entender e colocar em prática o dia a dia deles. O Sebrae Mais entra e coloca todas as informações dentro da sua empresa, como controles, gestão de vendas, onde nós trabalhamos até a liderança com os empresários e que faz toda a diferença para o seu dia a dia. Bom, a gente teve a preocupação de buscar conhecimento e o Sebrae Mais está trazendo isso para a gente. Todos os controles financeiros, formação de preço, todos esses controles ajudaram a gente a partir desde o início. E agora o marketing, que está dando todo um suporte para nossas vendas. Então, está sendo bem interessante com relação a isso. É um produto que a gente trabalha com treinamentos, é dentro do próprio Sebrae, com capacitação. E depois nós vamos para a empresa do empresário para colocar isso em prática, mostrar para ele aonde ele tem que colocar os detalhes do dia a dia da empresa dele, com as informações corretas, com os controles corretos de tudo que tem que ser feito. É uma consultoria detalhada especificamente para a sua empresa. O Sebrae Mais também é direcionado, ele é um programa específico, onde a gente trabalha exclusivamente com no máximo 15 empresas, onde a gente organiza o dia a dia deles dentro dos seus controles, dentro da sua empresa. Quem quiser maiores informações, procure o Sebrae Mais perto da sua cidade, que você vai ter todas as informações de como participar desse programa, que faz grande diferença para a sua empresa.